Tudo bom pessoal? Voltei a fazer mais um vídeo aqui no meu antigo escritório Estou falando aqui no celular para uma plataforma nova que é o COS TV E estou falando aqui no computador para o pessoal do YouTube No começo do ano, agora mês passado, eu tinha feito um vídeo Dizendo que eu ia parar com um canal Que eu ia dar um tempo, que ia acontecer alguma coisa E estou esse tempo todo parado Por causa de uma série de eventos que aconteceu E naquele mesmo dia que eu postei o vídeo no YouTube Eu peguei e estava navegando E descobri que existe o COS TV Que é o concorrente do YouTube Como é que o celular estava caindo? E esse COS TV é tipo o YouTube Inclusive ele até paga bem mais fácil que o YouTube Eu ainda estou... faz um mês que eu estou estudando ele Vendo se é bom ou se é ruim Estou gostando Eu não postei nenhum vídeo novo Esse é o primeiro vídeo Quero trazer coisas novas Mas é que sempre quando eu planejava lá no YouTube Que eu... não sei se eu vou postar o mesmo vídeo Não sei se direitos orais, não sei como é que vai ser Mas vamos ver Eu estou pensando em sair do YouTube para ir para o COS TV Tem também outra plataforma Que é o Top Bus Que lá está parado há muito tempo também Quero ver se eu pego uns vídeos de lá e ponho no COS TV Vamos ver se dá para transportar Baixar, mas é... Sabe que aqui não tem defrescura Não tem o... eu não falo essa linguagem moderna Que é... essas palavras que eu até nem sei falar Mas enfim Eu tinha parado lá no YouTube desde setembro se não me engano Porque todo mundo sabe que... lá do YouTube O pessoal lá sabe que eu moro com a minha mãe e minha esposa E essa casa aqui, esse estúdio aqui Era o meu quarto de solteiro Até estar bem bagunçado assim Eu virei a câmera Lá no YouTube Aqui era atrás da câmera E aqui é onde estou é a frente Eu só inverti Por quê? Porque aqui eu tinha... aqui era meu quarto Para quem não sabe do pessoal do COS TV É um vídeo experimental no COS TV E talvez um vídeo de despedida aqui no YouTube Mas eu não sei, vamos ver Eu estou... vou tirar aqui o celular para vocês verem Se eu consegui Que eu colei na... Vamos ver Eu colei aqui no... Não sei se dá para... Aqui é o computador Aqui era... Atrás do estúdio O que eu colei aqui, mas... Então tá... E... Vamos ver se eu consegui agora... Pôr de novo E aí... Aí era meu quarto Aí depois do meu quarto virou um escritório Virou uma sala vazia Depois que eu saí de casa Virou uma sala vazia Depois voltou ao meu escritório Aqui atrás eu tinha uma coleção de facas Umas 40 facas Depois voltou a ser o... O meu estúdio Que eu comecei a... Apesar de lá no YouTube eu tenho 10 anos Mas... Aconteceu algumas coisas que eu tive que fazer vídeo Que eu não estou fazendo agora Para eu não perder aquela plataforma E... E aí... Enfim Aí virou um estúdio do YouTube Aí... Minha mãe... Resolveu... Namorar Faz 24 anos que ela era casada E... 24 anos que ela era separada Do meu pai Desde 94 Aí ela resolveu a... Querer... Namorar e casar E ela trouxe o... Namorado dela aqui para casa Um senhor até muito... Não tenho queixa dele Uma pessoa muito... Boa assim Prestativa Atenciosa Não se metia na... Na minha vida E nem eu na dele Coisa assim... Né... Era... Quase eu estava se criando ali Uma família Né... Uma família É... E aí... Ele muito respeitador Com a minha esposa Né... Minha esposa... Gostava dele Né... Gosta dele Né... Queria ele como sogro Né... E... Eu já vinha antes Meio que parando Por causa da... Do meu tempo também Né... De gravar vídeo E aí... Com essa do... Da minha mãe trazer Esse senhor aqui para casa O namorado dela Né... Aqui A gente divide a casa no meio Né... A minha cozinha Lá onde eu gravava os vídeos Do... Né... Fazendo alguns alimentos Ficou para mim E... E a parte... Metade da casa Pôs fundo Minha E metade da casa Para frente da minha mãe Né... Essa parte aqui Ali para trás Era a minha casa E... E... E daqui... E daqui para frente Era a casa da minha mãe E aqui formou uma cozinha Né... Uma... Uma cozinha De... Preparou os alimentos Até ela né... Porque ela veio Morar aqui com... Com esse senhor Né... E aí ficou ali por uns... Até novembro Se não me engano É... É... Finalzinho de novembro Ali... Início de... Dezembro E... Eles vieram se separar Né... Minha mãe é muito geniosa Muito... Difícil de se lidar Né... E até às vezes eu brinco com ela Que ela vai... Precisa não mudar Ela vai ficar sozinha Né... E... Aí... Ele pegou A... Né... Desmanchou aqui a... 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 Levou as coisas dele Né... A... Ficou a... A geladeira da minha mãe Aqui no canto Né... Ainda Que eu também ocupo Né... Ali o... A... Santa Ceia dela Que eu digo Né... Que a... Que a... Torcida do... Do Grêmio Né... Do Inter Acho que é do Inter É... Não... Agora o futebol É... E... Algumas coisas ali Né... Aí eu peguei E não ia fazer mais vídeo Né... Pelo menos não aqui Né... Eu ia fazer Aí tem ali um... Uma máquina de... Da mãe Que de... Se solicitar Né... Que ela não usa mais Né... Que a mãe vê e compra E guarda Né... Né... Nem sabe Como é que usa aquilo Né... É... Eu tava até usando Pra cabide Né... Pendurar a bolsa E coisa dela Mas tá ali parada Né... E agora eu vou Aí eu ia parar Né... Eu ia parar Porque também O YouTube Não tava rendendo nada Né... Eu já tô com... Eu já tô com... Quarenta e... Quarenta centavos Né... Desde que eu iniciei É... É pouco Mas é porque eu não Produzo nada Recém Esse aqui é o primeiro Vídeo teste Né... No... No Quas TV Né... Aqui... Depois de dois anos Né... Quase dois anos Sem férias Né... E... Agora eu tô de volta Vou... Dessa vez Vou tentar Dar uma melhorada Aqui no estúdio Né... Dar uma reformada Nele aqui Não sei se eu vou Né... Vamos ver É... Espero que Os planos Que eu... Que eu consiga Que eu consiga Cumprir Né... Quer trazer também Bastante coisa nova Pro Quas TV Talvez uns Vídeo Que eu já tinha Lá nas outras Plataformas Quero ver se eu junto Tudo numa Né... Não sei se é uma Promessa Né... O celular Aqui tá meio Quad de foco Quad de quadro Também tem a luz Ali Né... E... Vamos ver se a gente Dá uma Melhorada Né... No... 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 Novo Né... E... É isso aí Bom, então O vídeo de hoje Eu... Pra testar Aqui o Quas TV Né... Que já temos Na metade do vídeo Né... E testar o... E... Relembrar os velhos tempos Né... Eu trouxe aqui Hoje um... Feijão Feijão em... Em lata Eu tinha feito uma vez Há muito tempo Atrás É... Amôndiga em lata Né... E ainda acho que eu mencionei Trazer feijão em lata Eu vou... Hoje eu trouxe o... Feijão em lata Pra quem não sabe Aqui do Quas TV Eu faço diversos vídeos Eu faço diversos vídeos Vocês vão acompanhar Ele que eu vou botar Vídeo antigo Né... Mas se eu não conseguir Eu faço de vídeo Experimentando... É... Experimentando... Produtos Né... Desafio E fazendo... Pratos Também Né... E outras... Várias... Tipo de vídeo Também Né... Eu quero ver se eu... Se eu consigo botar Mas aqui nós temos Aqui o nosso feijão em lata Né... Esse feijão em lata Aqui É o feijão Né... Dessa marca Que... Ah não, não Eu não tenho patrocinador Que pra... Do YouTube conhece Né... Que eu não tenho patrocinador Eu mesmo patrocino Eu tinha os meus... Os meus... Colaboradores Mas... Como eu não fiz mais vídeos Força indo Né... E... Então... Ah... Temo aí Mas... Vamos passar pro QuasTV Lá é o mesmo... No QuasTV é o mesmo nome Do canal Darlon Cursino Produções Eu quero ver se eu troco Mas... Como já tava... Tudo pronto Né... O layout Essas coisas aí Né... Eu... Vinheta Tudo Eu... Eu não quis mudar ainda Né... Mas eu tô pensando em mudar Lá pro QuasTV Mas por enquanto Fica Darlon Cursino Produções Com aquela minha marquinha Né... Do... Com aquela minha marquinha Que nem eu sei o nome Né... E... Aqui do QuasTV É... É... Quem quiser me patrocinar Né... Me ajudar Né... Espero que eu agrade É... Que é uma marca Que é uma marca famosa Né... Né... Aí nós temos aqui A... Feijão em lata Né... 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 Aí nós temos aqui Que eu tô tentando achar É o... É o... A data de validade Né... A data de fabricação Foi... 4 do 10 de 2019 E vai vencer em 13 do 10 de 2023 Né... Aí tem um lote ali Né... Que a gente não fala muito em lote Porque não... Tem aqui as marcas Né... As marcas não... Os dizer aqui Os... 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 As tabelas aqui Né... Mas o que eu quero experimentar É... É... Isso aqui Só Ele... Dá 2... Não... 40 e... 420 gramas Né... Ah... Peso líquido Né... Bom... Isso aí é só um... Um detalhe Né... Pra... Deixar mais escuro O vídeo Ah... Eu vou abrir a lata Nessa lata Aqui não se pode botar No... No... Micro-ondas Né... Porque é lata Metal Né... E... E... Eu vou comer Ele... Normal assim Né... Como é normal Se caso eu não gostar Eu posso dar uma esquentada Mas eu... Eu me lembro Que eu comi uma vez E era bom Ou pode botar em banha-maria Mas... De preferência Fure a lata Nessa Não pode estourar Com os vapores Né... Então eu vou... Vou abrir aqui a lata Né... Vamos ver se... Nada cai Né... Vamos... Então eu vou ter que bater aqui Vazou aqui um negócio Pera aí Tá bem cheia a lata Aqui O cheirinho já... O cheiro parece de sardinha Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos tirar um... Tentar esvaziar aqui Um óleo Né... Negócio Olha gente... É que eu trouxe Não para mais isso aí Ele lembra muito Sardinha com feijão O cheiro... O cheiro... O odor... O... Fragão... Ah... O Kizala daqui Tem uma... Uma água Né... Vamos ver... Vamos ver... Bom... Tem um... Um gosto de... De... Bacon defumado Com sardinha E lá no fundo Aquela salsicha em lata Que eu... Quero ver se eu trago Salsicha em lata Eu me lembro Quando era pequeno Eu não sei por que Né... Lá meus... Sete, oito anos Minha mãe fazia... Comprava... Aqui no Rio Grande do Sul Meu... Para quem não conhece Aqui no... No Costa TV Né... Eu venho de família militar E... E aqui no... No Sul É a Brigada Brigada Ih... Caiu aqui a câmera Ah... Então é a Brigada Militar Né... Desculpa aí O pessoal do Youtube Que eu botei a mão no... Mas é... É improviso Né... Improviso Aqui no canal Também tem improviso Né... Não... Para quem não me conhece Que no Costa TV Eu sou o Dardom Cursino Né... Sou vigilante Não... Não falo muito Sobre a minha profissão Né... Porque... Apesar de 5 anos Né... Tem muita gente Já fala também Sobre essa profissão De vigilante Mas sou vigilante Né... E... Venho de família militar Né... E aí aqui no Sul Antigamente tinha... Cantina da Brigada E a Brigada Era um tipo Um mercado Que só comprava Brigadiano Né... Quem era militar Né... Da... Da... Da PM Aqui do Sul Né... É... Que nem tem hoje Né... Ela tinha um gosto Eu lembro muito Cara... Dessas... Dessas salsichas Ainda tem pra vender E eu... Tá uma coisa precária Embora faz muito tempo Também que eu não como Até mesmo porque é industrializado Né... Mas... É uma ventosa... Eu achei que... Ia grudar Aqui tudo Mas não Tem que botar um apoio Embaixo É... É por isso que a gente faz esses vídeos Né... Pra testar as coisas Né... Agora em vez de eu olhar Agora não sei pra que que eu olho Né... E... Primeira vez também que eu gravo Com duas câmeras Né... E... E é isso aí então Vamos abrir E como as vezes É um negócio que é bruto Né... Ah... Eu moro aqui em Sintamaria Rio Grande do Sul Né... Ah... Sou... Sou gaúcho Graças a Deus Com muito orgulho Né... E... E eu sou hétero Tá... Eu gosto de mulher É... Pra quem não é do Sul Né... Tem aquela piada Ah... Eu gaúcho Isso aqui não sei o que Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora Né... E... O negócio que é bruto Não tem de frescura Aqui com nós Não tem nem de... Vocês vão ver Vocês... O pessoal do CosiTV Vão me conhecer aí Quem não é também do CosiTV Entre lá Né... Não sei como é que faz Pra baixar o canal Mas tá lá Tá lá Né... E aí Eu vou Olha... Olha... Olha a tática Vamos ver Cuidado pra não se cortar Né... Também essas latas Olha... A destreza Como eu abro essa lata Ó... Né... Ó... Com a ponta da faca Coisa muito... Tá me aparecendo agora Olha... Eu vou mostrar pra vocês Como é que fica aberta a lata Aqui Isso aqui... Isso aqui que ele me ensinou Foi um tio lá da fronteira Rapaz Coisa do sistema Com ele também é Tentar aqui pra não se cortar Né... Uma coxa de lata Dói Deus olí Ainda mais que isso aqui Engraxa E olha só Eu vou mostrar depois O que eu vou fazer E aí nós temos aqui já Né... Nós temos aqui o molho Aquela água branca Senta Nós temos aqui Eu acho que é Linguiça E eu acho que isso Que dá aquele gosto De... Como é que é Aquele gosto Da salsicha Eu não gostei Dessa água aqui Rapaz Uma coisa meio aguada Meio... E assim que fica a lata Ó Aberta em... Faz um risco Né... Com a faca Em... Em X E vai abrir nas pontas Fica bem mais fácil de abrir Caso não tem abridor E aqui nós temos aqui Deixa eu ver Tem carne aqui É bastante óleo Eu não sei se é porco Ou se é galinha Mas deve ser porco Porque é feijão Tem grão Eu gosto do grão Inteiro Mas a... Minha mãe Minha esposa Quando faz feijão Quando eu não como muito É difícil comer Elas... Mói o grão O grão é bem macio Mas tem mais carne Do que grão Eu não vou dizer o preço Disso aqui Porque eu não lembro Quando eu comprei Não tem preço aqui Ah, o grão Tá aqui no fundo Eu acho que é o grão Vamos ver Tá aqui pra não cair Eu não tô cheirando Gente Ah, eu tô Bom Eu tenho que mostrar no YouTube Aí no YouTube Ficar na altura da boca Ficar na altura do olho É uma coisa muito esquisita Vamos ver se o Mondegrão Que melhor ficar Bem macio Bem macio Bem... Bem feito até Eu gostei mais do que a... A Mondegrão Agora lembrei A Mondegrão em lata Ele tá entre uma comida caseira Uma comida de restaurante Feijão de restaurante Mas eu gostei Gostei Embora seja uma coisa meio esquisita Eu gostei Muito bom mesmo Bom gente Eu espero que eu tenha agradando O pessoal do YouTube E o pessoal do COS TV Pra quem não me conhece Eu sou assim Desse jeito Não consigo mudar É... Ficar mais... Cada um tem o seu jeito E... Pessoal do YouTube Aqui Um prazer Tá de volta Aqui com vocês Vamos Tentar manter Essas Nossas Plataformas Pessoal do COS TV É um prazer Tá com vocês também Espero que vocês tenham gostado Vamos lá ver O vídeo piloto Ainda meio bagunçado Mas temos aí Vocês vão se acostumar comigo Espero Assim como o pessoal do YouTube Se acostumou também E é isso aí gente Muito obrigado então Até mais Antes de eu desligar Aqui as câmeras Eu preciso de uma ajuda editor Aqui Eu vou precisar de um diretor De um editor Pra mexer com Essas duas câmeras Que tá uma coisa Tchau Tchau